Estar aqui hoje e participar desse sonho que está se realizando hoje. É colocar o nosso Instituto Histórico e Geográfico da Vitória de Santo Andrão no meio digital. Já, como disse nosso amigo Pedro, já era mais do que tempo de a gente ter um espaço na internet para expor de uma forma organizada, de uma forma catalogada, uma parte, pelo menos nesse início, nessa primeira etapa do lançamento do nosso website, de todo o acervo do Instituto Histórico, todo o acervo impresso, que está sendo digitalizado, jornais antigos, documentações, enfim. O acervo virtual também já está sendo proficiado. Então, tudo isso a gente fez com o maior carinho no mundo. Porque quando a gente fala em Instituto Histórico, eu não vejo que cada um dos que estão aqui não tem uma história para contar. Eu tenho as minhas, não é? Eu me lembro que enquanto criança, estudando na Escola Parropeal, mas, meus queridos professores, eu consegui mandar aqui hoje comigo, que é a professora Lenina, não é? Luzi Neto Maceiro. E ela passava um trabalho de pesquisa e a gente vinha recorrer ao Instituto Histórico. Todo mundo aqui tem uma história para contar sobre o nosso Instituto Histórico, que é o lugar da Vitória de Santo Antônio. Eu tive a honra de ser chamado pelo meu amigo Porto Verde, para, junto com toda essa equipe maravilhosa aqui do Instituto Histórico, começar a esboçar um espaço de internet, onde as pessoas de qualquer lugar do planeta, que seja vitoriense ou não, que esteja morando fora do Brasil, seja onde estiver, possa acessar o site do Instituto e ter acesso a uma parte desse material riquíssimo que a gente tem no acervo do nosso Instituto. Eu vou mostrar aqui só uma parte inicial do site, é lógico que ele é alimentado e está crescendo a ser alimentado a partir de agora, diariamente está sendo colocado novas coisas dele, todos os recursos a gente está implementando também, para dar uma cara mais agradável, mais dinâmica ao site. Aí eu quero pedir aqui para a nossa amiga Paula, para a minha Paula. Enquanto eu vou mostrando aqui a parte inicial do nosso site, para que vocês tenham um privado contato. A gente procurou fazer um site por mais simples, mas ao mesmo tempo funcional, um site simples, mas que fosse ao mesmo tempo funcional, leve, para que fosse acessado de qualquer máquina, de qualquer computador, computada a plataforma que é uma plataforma de qualquer sistema operacional, de qualquer navegador da web e também o sistema...